Que tal falarmos um pouco sobre beleza? Eu começo contando que a Grife Dior lançou um perfume de verão homenageando a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Batizado de Dior Scalha Paraty, o perfume faz parte da linha Cruz, de perfumes da Maison em homenagem a ambientes litorâneos. A cidade fluminense é homenageada ao lado de Porto Fino, na Itália, Pudu Sherry, na Índia e Ilhas Marquesas, na Polinésia Francesa. Assim como os outros frascos, o paratiense tem notas de cabeças cítricas, como nota madeirada, mesclando ingredientes com hortelã, jacarandá, mate, pimenta rosa e canela. E agora vamos continuar falando sobre perfumes, só que essa versão é destinada para o público masculino. A fragrância Malbec, ícone da perfumaria de Boticário, é um dos perfumes masculinos mais vendidos no Brasil. Ela ganhou uma versão exclusiva em homenagem ao Dia dos Pais. É o Malbec Grand Reserva 2004, produzida com um lote único de alcovínico, macerado ao longo de oito anos em barris de carvalho francês. A nova fragrância é um presente especial e exclusivo, lançado em edição limitada. A marca também traz a novidade Malbec Voyage, uma versão prática e portátil de 15ml da consagrada fragrância original de Malbec. Para completar as opções de presentes para a data, seis estojos especiais e uma necessaire que promete agradar a todos os tipos de pais. Sem dúvida nenhuma, muitas mulheres já comprovaram a eficácia surpreendente que o Prime traz na hora de preparar a pele para a maquiagem. Nós fomos atrás das peculiaridades das grandes grifes mundiais nesse produto. E a gente traz para vocês agora essa matéria que é especial. Essa opinião é unânime. Tudo começa por uma pele bem feita. Faz toda a diferença na maquiagem. E para preparar essa pele, um produto já é queridinho de muita gente. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Nós estamos aqui na Perfumarie, para começar com a Gabriele, e para ela falar um pouco sobre a finalidade do Prime, que realmente faz toda a diferença, não faz? Com certeza. O Prime vai controlar a oleosidade da pele. Ele vai te dar uma melhor perfeição, vai deixar a pele mais uniforme, vai disfarçar aqueles poros dilatados. Ele é essencial hoje para muitas peles, principalmente para as peles que já têm as expressões de envelhecimento, as linhas de expressões. Quais são as marcas que trabalham hoje com o Prime? Então, assim, praticamente todas as marcas hoje que a gente trabalha, elas trabalham com o seu Prime. Os produtos como o Dior, Sisley, eles têm um cuidado muito grande com o tratamento da pele. A Dior também tem uma base que se chama Cristal Nude. E o maior diferencial dela é que a esponjinha que vem acompanhando o estojo, ela tem dois lados. Um lado, ele é mais áspero, sendo que o outro lado da esponja, ele é aveludada. Então, o que pode acontecer é, sua maquiagem ficou oleosa, você está querendo retocar a maquiagem, vai lá no banheiro, dá umas palmadinhas assim com a parte aveludada. E aí a maquiagem fica toda perfeita novamente, uniforme e mate, que é o objetivo do produto. Outro produto bem interessante também, como o Prime, é o da Shiseido. E o grande diferencial dele é que ele tem, ele protege dos raios UVB e tem fator de proteção 15. O diferencial do Primer da Yves Saint Laurent é o aplicador, que, assim como o da Dior também, mas ele tem, você pode aplicar ele na própria pele e vai deslizando. E isso também vai ajudar a relaxar e tirar os sinais de antifadiga. Então, isso é bem interessante para a pele. Agora, existe um Primer especial para a área dos olhos? Sim, existe. O que a gente trabalha é o da Arte Deco. Ele é um Primer que tem a mesma função, o mesmo objetivo, que é uniformizar, ajudar que a sombra, principalmente, ela não fale na pálpebra aqui, né? E, realmente, fixar. Uma coisa que eu acho que eu não falei foi que o objetivo do Prime também é fixar a maquiagem. Eu acho que as informações estão aí. E é valioso saber usar o produto corretamente. Vocês vão ficar agora com algumas imagens de como aplicar corretamente o produto. Até porque existe a forma certa, né, Gabriela? E é, e acho que os cremes hoje, inclusive o Prime, ele precisa ser aplicado da forma correta. Claro, para dar o efeito esperado. Vamos falar agora sobre estética e conforto. Se trata da linha BioFir da Scala, que vem exatamente atender essa busca pela mulher do corpo perfeito. Fabricadas em fios especiais com cristais bioativos, as peças da linha utilizam o próprio calor do corpo para promover a microcirculação, a oxigenação e a drenagem das células. Reduzindo os sinais da celulite e deixando a pele com uma aparência muito mais bonita e saudável. E por ter construção sem cobertura, os sutiãs, calcinhas, bores, bermudas e legris modelam o corpo com muito mais conforto. Sem dúvida nenhuma, esses produtos da linha BioFir da Scala vêm para fazer a diferença. Você encontra todos eles na loja da Scala, no Bidon Mall, no primeiro curso. É, o programa Portfólio de hoje está bem democrático. Também temos dicas de underwear para os homens. Uma das principais linhas da UW é a Sport Life. Sem costura, as peças possuem um visual clean, ideal para o homem moderno. Uma das vantagens é que marca menos a roupa pela ausência de costuras laterais. Os elásticos embutidos e tecidos nas bainhas também contribuem para a melhor adaptação da peça. Como não desbota e não amassa, dispensa o uso de ferro de passar. Além disso, a secagem é rápida. Pontos positivos para quem tem vida corrida. O toque macio é conquistado pela mistura de fios e pela forma como é construída a peça. As misturas mais comuns são feitas a partir de microfibra, algodão e modal, sempre aliadas ao conforto proporcionado pela lycra. Para quem valoriza uma perfeita adaptação ao corpo, a dica é exatamente essa. Investir na linha Sport Life que você encontra na UW Casa das Cuecas, no terceiro piso do Midway Mall. Uma peça que sem dúvida tem conquistado a preferência das mulheres, principalmente pelo efeito incrível que ela proporciona ao look. O maxi colar. Nosso editorial de moda é sobre esse assunto. Olá pessoal, eu sou a Kate Fernandes do Papo de BFF e vim aqui falar um pouco pra vocês sobre a grande vedete do nosso guarda-roupa. Em relação aos acessórios, é claro, que são os maxi colares. Então, pra facilitar a vida de vocês, eu dei uma passadinha aqui na subjú do Midway pra ajudá-las a como usar esses acessórios. Uma grande dúvida da mulherada é como usar e com o que usar. Em relação aos acessórios, seria interessante que quando vocês optassem por um maxi colar, deixassem de lado os brincos grandes, anéis e pulseiras. É bom que você combine o maxi com um brinco pequeno, então um anel discreto. Se esse colar for muito grande e a sua camisa for simples, lisa, por exemplo, pra ser usado no dia a dia e você quiser dar ênfase a esse acessório, você pode amarrar o cabelo e colocar uma maquiagem super simples. Ah, se você também tiver uma camisa estampada em casa e tiver a opção, quiser usar, você pode combinar essa camisa estampada sim com o maxi, desde que ele seja de uma cor só. Por exemplo, um maxi colar todo dourado, ou então, se a camisa tiver estampas com vermelho, você pode colocar um maxi todo vermelho e aí a sua imaginação é quem manda. Uma outra grande tendência pra o verão 2013 é a cor neon. Você pode sim usar ainda nesse inverno e misturar essa cor com tons pastéis. No caso dos maxi colares, você pode usar e abusar. E quanto aos materiais que você pode utilizar, a gente tem uma gama de variedades. Tem os metais, tem a resina, o couro e a própria renda, que serve também de maxi colar. É uma ótima opção pra incrementar o seu visual. Uma outra opção de maxi colar é o em formato de gola, que é uma opção ultra feminina, que pode deixar o seu look basiquinho, bem sofisticado e ainda confere um poder de sensualidade a mais se você utilizar ele em material como a renda. Um coringa pra o dia ou pra noite, o maxi colar é uma peça fundamental no seu guarda-roupa. Então não esqueçam de tê-lo como um acessório pra modificar o visual. Você tanto pode usar no trabalho como na balada. Então meninas, espero que vocês tenham gostado. E não deixem de adquirir o seu maxi colar. Aqui na Sobe Ju eu encontrei várias opções. E então fica o convite pra que vocês venham à loja e fiquem bem mais bonitas. Se inscreva no canal.